Já em 1914, a luta pela emancipação política se tornaria acirrada. O distrito Mato Grosso de Batatai já possuía um posto policial, quesito mínimo para a emancipação, e no mesmo ano é inaugurado o prédio das escolas reunidas do estado de São Paulo, no mesmo local onde é a prefeitura municipal. Antigamente era escola, era uma escola onde a prefeitura hoje não funcionava uma escola. Com apenas uns mil habitantes espalhados por não mais que 200 moradias e cerca de uns 10 mil analfabetos enfurnados em natifundos a perder de vista, este homem, Simplício Ferreira, vem a bailar com a mais poderosa de todas as armas, um jornal. Simplício Ferreira foi um cidadão que trabalhou muito pela emancipação política. E foi nesta época também que o coronel Honório Palma mudou-se para Batatais com toda a família e só voltaria para o distrito de Mato Grosso após a emancipação. Ele mudou para lá para ser vereador lá. Lá em Batatais foi vereador lá e lá ele pleiteou a emancipação da cidade. Lá em Batatais, a proposição dele na Câmara de Vereadores para desmembramento da área, para virar Mato Grosso de Batatais, para virar Altinópolis, ele não conseguiu. De São Paulo, o estudante de engenharia no Mackenzie, Silvio Ribeiro da Silva, escrevia no jornal O Progresso, de Simplício Ferreira. Ele começou a escrever no jornal artigos sobre dois pseudônimos. Ele criou duas entidades, duas pessoas. O Conde de Sivarol, que de Silva, de Junção, que era a favor da continuação da dependência, e o Conde de Sismai, de Sisma, que é separação. E isso que inflamou a população. Em 1917, surge o jornal O Imparcial, mas orientado por Silvio Ribeiro da Silva. Na época, o Silvio Ribeiro era estudante e ele montou esse jornal. Só que ele não aparecia como proprietário do jornal. E o redator chamava-se Benildo Alves Pinto. Foi feito, então, uma consulta, um plebiscito na cidade, para ver qual seria o nome dado a essa parte emancipada de Batatais. Enquanto que o Diretório Político sugeriu Altinópolis, em homenagem ao presidente da província, Altino Arantes. Pelos votos, foi escolhido Altinópolis. A Câmara de Vereadores já existia. E por essa mesma Câmara de Vereadores, foi escolhido o primeiro prefeito de Altinópolis. E foi o capitão José Esteves Júnior. Enfim, a emancipação política de Altinópolis. Salve, 9 de março de 1919. Onde é que ele não tem que ser normal? É o primeiro prefeito de Altinópolis. Onde é que ele não tem que ser normal? Onde é que ele não tem que ser normal? A Câmara de Vereadores, foi escolhido o primeiro prefeito de Altinópolis. O conheceu, papudo!